É na onda do piribal que ela vai no pau Ela chegou, tá na má intenção Na mente cheia de maconha, na só tá cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo e a buceta jogando a só tá pra ela Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo e a buceta jogando a só tá pra ela É na onda do piribal que ela vai no pau É na onda do piribal que ela vai no pau Ela chegou, tá na má intenção, na mente cheia de maconha, na só tá cheia de tesão Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo e a buceta jogando a só tá pra ela Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo e a buceta jogando a só tá pra mim Cheio de fogo e a buceta jogando a só tá pra mim DJ Band 011 Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica Tchau